Bem, eu acho que isso não é um segredo muito grande, mas eu amo o South Park. As séries, os especiais, o filme e principalmente os jogos. Stick of Truth, Fracked But Whole, a gente não fala sobre essa coisa aí. Fato é que os jogos de South Park são praticamente perfeitos, e você não sabe o quão animado eu fiquei quando eu vi o anúncio de um novo jogo. E meu Deus, 4.6 no Use Score! Como conseguiram fazer esse jogo ser tão ruim? Quem poderia imaginar que mudar completamente o estilo de uma série de jogos poderia dar tão errado? Os últimos dois jogos de South Park eram jogos RPGs. O South Park Stick of Truth, ou South Park, o pau da verdade, é um jogo de RPG de turno, igual a Chrono Trigger, Delta Rune, qualquer outro jogo feito no RPG Maker. E o Fracked But Whole, ou a Fenda que abunda a força, é um RPG tático, no estilo de Fire Ramblin. E esse estilo de RPG funcionava muito bem pro jogo. Vários personagens, várias classes, missões espalhadas por toda a cidade. Eu mesmo comecei a gostar de jogos de RPG por causa dos jogos de South Park. Só que aí alguns anos se passa, o 2024 chega, e South Park Snow Day é anunciado, como um jogo completamente diferente. Ele deixou de ser um jogo de RPG pra virar um Wrecking Slash, ao invés de ser um jogo com uma fórmula dos antigos, eles souberam fazer um jogo com foco multiplayer, com uma jogabilidade confusa, com uma história extremamente curta, sendo que dá pra zerar o jogo em menos de 5 horas. E pra mim, o pior de tudo, é que você não tem mais os personagens de South Park como aliados. Desde Stick of Truth, você poderia escolher um dos personagens pra te ajudar nas missões. E aqui eles só colocaram personagens genéricos e aleatórios. E se não dá pra jogar com o professor, causem um jogo de South Park, esse jogo não merece o meu dinheiro. Mas felizmente esse jogo não é de todo mal, porque ele me deixou com uma puta vontade de revisitar os jogos antigos de South Park. E aqui estamos, com South Park The Stick of Truth. E assim que a gente inicia o jogo, a gente vê a história do Reino de Zeron, onde os humanos do castelo de Koopa lutam pra sobreviver contra os ataques dos elfos negros do Reino de Laryon, pra tentar impedir que os elfos negros alcancem o cajado da verdade. E é nesse momento em que o grande mago branco, por favor não confundir com o Eric Cartman da série South Park, fica encarregado de encontrar um novato que iria acabar com os elfos negros, e impedir que o cajado da verdade caia em mãos erradas. Pois aquele que controla o cajado, controla o universo. O jogo então deixa a gente criar o nosso personagem, e uma coisa que eu adoro nesse sistema de customização, é que ele sempre se encaixa muito bem nesse universo. Mesmo se você quiser jogar com um emo ou com a porra de um nerd, ele vai se encaixar muito bem no universo. Tirando isso, não tem muito o que falar da customização, ela é bem simples, já que durante o jogo a gente vai desbloqueando mais alguns cosméticos enquanto a gente joga. Então eu tentei esforçar pra criar o personagem mais parecido possível, e foi assim que nasceu o grande Iron King. O jogo então começa com a gente se mudando pra cidade de South Park, e com nossos pais pedindo pra gente sair pela rua pra fazer alguns amigos. E assim que a gente fica livre, a gente pode andar pelo mapa, fazer o minigame de usar o banheiro. Uau, que merda! E tendo até que uma boa exploração dentro do game, você basicamente pode andar em 90% do mapa e tentar interagir com qualquer coisa que seja amarela pra conseguir pegar itens virados, mas a graça não tá em ficar andando por uma casa e sim sair pra conhecer o resto do jogo. Saindo de casa a gente consegue encontrar o Butters, que tá lutando contra um elfo negro, e a gente pode chegar e enfiar um socão na cara do elfo negro. E assim que ele vai embora chorando pra mãe dele, o Butters agradece, e como forma de agradecimento, ele adiciona a gente no Facebook. Pois é, crianças, antigamente as pessoas não usavam o Discord ou o TikTok pra conversar, e sim uma rede social conhecida como Facebook, que hoje em dia só é usada por velhos. E acho importante dizer isso, já que os jogos de South Park sempre tentam fazer as coisas bem atuais, e agora você olha pra trás e fala Uau, as pessoas realmente usavam o Facebook em 2014. E claro que sendo o melhor personagem de South Park, o Butters também aproveita pra convidar a gente pra aquela brincadeira, levando a gente até o Castelo de Cupa. A gente então anda pela cidade de South Park até chegar no Castelo de Cupa, que fica no quintal do Cartman. Chegando lá, a gente encontra com o Cartman, e ele aproveita pra apresentar todos os cidadãos do reino, que sendo o Clyde, o guerreiro, o Scott, o patrulheiro, a princesa Kenny, que ninguém sabe porque o Kenny tá vestido de princesa, mas ele encaixou bem no personagem. Nessa área a gente pode falar com o Clyde e o Scott, que adiciona a gente no Facebook, mas se a gente tenta falar com a princesa Kenny, ela passa uma quest pra gente buscar uma flor pra ela, e assim que a gente entrega a flor, ela adiciona a gente no Facebook também. Sendo que essa parte do início do jogo é só pra mostrar um pouco sobre as sidequests do game, já que isso aqui é um jogo de RPG, então tem várias missões secundárias espalhadas pela cidade. Falando com o Cartman, ele pergunta o nosso nome, e não importa o que você coloque, o Cartman vai te chamar de babaca pelo resto do jogo, e você só tem que aceitar isso. O jogo então dá as opções da gente escolher a nossa classe, sendo cavaleiro, mago, ladrão ou judeu. Eu não tô zoando, uma das opções é realmente ladrão. Brincadeiras à parte, eu queria muito ter ido de judeu nesse vídeo, mas o Cartman, ele fala que ele nunca vai ser nosso amigo se a gente escolher esse judeu, e já que o Butters é aliado do Cartman, eu preferia ir de ladrão, já que o Butters é facilmente o personagem que eu mais gosto dessa série, então eu aceitei ir de ladrão mesmo, e assim nasceu babaca o ladrão. O Cartman então pede pra gente comprar uma daga pra começar o treinamento de combate, e o sistema de combate desse jogo é até que bem complexo, tendo vários efeitos, status, buffs, debuffs, equipamentos, parceiros, invocações, perks, remendos, e um sistema de batalha incrivelmente complexo. Mas o mais legal é que honestamente, você não precisa ser um especialista em nerdice pra conseguir jogar o jogo. Muitas vezes dá pra resolver tudo na base da boa e velha ignorância, simplesmente bater em todo mundo com um porrete, mas o jogo não se limita só a isso, você pode sim jogar de forma mais pensada, que vai deixar com que muitas batalhas fiquem extremamente mais fáceis. Pra mim esse sistema de batalha é praticamente perfeito, eu sinto que ele só perde pro próximo jogo da franquia, que é o Fracket Pothole, que pegou esse sistema e elevou a outro patamar, ficando um jogo extremamente mais dinâmico. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente faz um treinamento com o Cartman, e assim que a gente derrota o Clyde, o Cartman nos mostra o cajado da verdade. Só que enquanto a gente tava admirando o cajado da verdade, o reino de repente é invadido, e o Butters entra dizendo que os elfos negros estão atacando. Então junto com o Cartman e o Butters, a gente parte pra atacar os elfos negros, e o Clyde fica responsável por proteger o cajado. Essa área é bem mais um grande tutorial pra apresentar as mecânicas do jogo, do que uma área realmente complicada, e derrotando todos os inimigos, o Clyde volta pra dizer que o cajado foi levado no meio da invasão. E por causa disso, o Cartman acaba ficando puto, e banindo ele do tempo e do espaço. Só que agora a gente tinha um puta problema lá nas suas mãos, já que o Clyde tava banido do tempo e espaço, e o cajado tinha sido levado. Então o Cartman pede pra gente fazer uma missão de recrutar os outros guerreiros do reino. Sendo que se você já conhece South Park, você sabe quem são esses outros guerreiros. No caso, o Tolkien, o Tweak e o Craig. A gente então fica mais uma vez livre pra poder explorar a cidade, e enquanto a gente tá indo buscar os guerreiros, a gente pode encontrar vários outros personagens de South Park andando pela cidade. Claro que não teria como colocar todos os personagens que apareceram em South Park, mas pelo menos uns 60% deles estão aqui. E você pode conversar com eles e adicionar praticamente todos no Facebook. E acredite se quiser, o Facebook é uma das principais mecânicas desse jogo. Como um bom RPG, você tem que ter alguma forma de conseguir upar. E nesse jogo, o up dos personagens se baseia em quantos amigos você tem no Facebook. Sim, você não ouviu isso errado. Conforme você anda no jogo, você consegue fazer amigos. E quanto mais amigos você tiver, mais perks você pode ter pra te ajudar dentro do jogo. Como mais vida, mais defesa, mais dano, etc. Os perks, eles não mudam tanto assim a sua gameplay, mas eles adicionam um bom fator replay pro jogo. Eu na minha gameplay mesmo, eu peguei uns 5 perks de 20, então você pode até que ter um fator replay legal, fazendo uma outra build, fazendo uma estratégia diferente, tendo mais dano e menos vida e por aí vai. Ou você pode tentar fazer uma build ridícula, tipo... E esse jogo também tem um fator exploração bem legal. Andando pela cidade, eu consegui encontrar um dos fast travels do time, que me deixava andar mais rápido pela cidade. E vai por mim, isso vai ser bem útil quando a gente tiver que fazer algumas missões que atravessam o mapa inteiro. Eu encontrei uma mulher pelada, encontrei um monte de itens dentro da casa dos outros. E praticamente todas as casas desse jogo são entráveis, então você pode explorar e achar itens lá dentro. E acho que a única coisa que eu posso reclamar desse mapa é que ele é extremamente confuso. Muitas vezes as áreas do minimapa não representam a parte da cidade, então você fica dando meio que voltas e voltas pra até encontrar a casa da missão que você tem aqui. Mas isso também pode ser por conta de eu ser muito burro, já que depois de um tempinho eu consegui decorar a cidade e fui bem mais tranquilo andar. Chegando na casa do Craig, o pai dele diz que ele não pode sair, já que ele tá na detenção por ter mandado a diretora aí se fuder. Então a gente é obrigado a ir atrás de outro personagem. Como o próximo personagem da lista era o Twi, que eu resolvi até a cafeteria da família dele. Só que no meio do caminho, eu encontrei com o Algor. Sim, o Algor. Pra quem não conhece, Algor é um personagem secundário de South Park que aparece em uns 15 episódios aleatoriamente pra falar que o Homem-Urso-Porco está vindo de estúdia de South Park. E se você fala com ele no jogo, ele fala que o Homem-Urso-Porco está vindo na cidade e que você tem que fazer uma sidequest pra ele. E é importante dizer que se você não faz a sidequest dele, o Homem-Urso-Porco realmente aparece na cidade. E sim, esse é o Homem-Urso-Porco. Definitivamente não é o Algor disfarçado. E agora, comigo sabendo dos perigos do Homem-Urso-Porco aparecer na cidade de South Park. Alternativa número 1, eu fiz as missões. Alternativa número 2, eu ignorei completamente porque elas não são importantes pro lote da história. Chegando na cafeteria, o pai do Twi fala que ele só pode sair pra brincar assim que ele terminar de trabalhar. Sim, o pai do Twi é tipo a Shen, ele apoia o trabalho infantil. que pra brincadeira a gente se oferece pra ajudar ele fazendo uma entrega lá na casa do Kenny. Só que, na verdade, essa entrega não era na casa do Kenny. E sim na casa dos fundos, onde moravam vários drogados que confundem a gente com a polícia. E assim começa uma épica batalha. Crianças versus drogados. E felizmente, como eu tava jogando com a classe de ladrão, eu conseguia dar stun nos inimigos. E isso combinado com os raios do Burner, isso fez que a primeira luta fosse muito fácil. E assim que eu voltei pra falar com o Twi, eu percebi que eu tinha esquecido de pegar a encomenda que ele me pediu. Eu fui obrigado a voltar todo o caminho. Inclusive, nesse tempo, eu também aproveitei pra entrar na casa do Kenny pra poder adicionar a mãe dele no Facebook. Inclusive, a casa do Kenny é toda explorável. Você consegue entrar até no quarto dele e encontrar um monte de referência nos episódios antigos do South Park, que é muito foda. E aí, quando eu voltei na casa dos drogados, eu consegui encontrar o pacote que eu tinha que pegar, que tava praticamente camuflado no cenário. Como eu ia saber que eu ia pegar isso? Enfim, agora sim a gente consegue voltar pra cafeteria e recrutar o Twi. E indo pra próxima criança da lista, a gente tem que recrutar agora o Tolkien, que mora numa puta mansão. Só que chegando lá, o guarda que tava na frente da mansão simplesmente joga um spray de pimenta na nossa cara e não deixa a gente passar. E por causa disso, a gente tem que dar um jeito de conseguir uma máscara de gás do outro lado da cidade. Lá no caso, na loja do Tio Jimbo, que além da máscara de gás, também vende algumas armas muito fortes. Mas a gente não tem nível ainda pra comprar, então só dá pra ficar olhando. Pegando a máscara e voltando pra mansão, o segurança não consegue mais espirrar o spray de pimenta, então a gente tem mais uma batalha. E meu amigo, que batalha easy! A classe que eu peguei de ladrão tem uma habilidade especial que deixa o inimigo stunado. E se você estiver enfrentando só um inimigo, isso fica extremamente quebrado, a ponto de que você não deixa o personagem jogar, porque você estuna ele, e quando ele vai ficar desestunado, você estuna de novo. E pronto! Você venceu sem deixar ele jogar. Então, dando uma surra no guarda, a gente consegue finalmente entrar na mansão pra recrutar o Tolkien e voltar pro reino de culpa com a nossa nova gangue. Chegando lá, a gente explica que o Craig não conseguiu vir porque ele tava na detenção, mas o Cartman explica que ele é extremamente importante pra gente conseguir recuperar o cajado da verdade. Então agora a gente tem uma nova missão de invadir a escola e resgatar o Craig. Só que antes de sair, o Cartman chama a gente pra ensinar uma magia ancestral conhecida como Urro do Dragão, onde a gente tem que concentrar toda a nossa magia nas nossas bundas e liberar uma rajada de gases nos nossos inimigos. Inclusive, ele também manda a gente testar esse poder novo peidando na cara do Kenny. E se isso aqui não é o mais puro suco de South Park, me perdoe. E antes de ir embora, o Cartman nos lembra do juramento do cavaleiro, que diz que não importa o que aconteça, você jamais deve peidar nas bolas de alguém. E com esse lindo ensinamento, a gente pode ir em busca de resgatar o Craig. Assim que a gente chega na escola, a gente consegue ver o Craig preso na detenção. Só que pra poder invadir a detenção, a gente é obrigado a bater num ruivo que tava impedindo a passagem pra finalmente poder entrar nos corredores da escola. Pra passar nessa área, a gente é obrigado a peidar pra poder explodir os outros ruivos do corredor. Só que a cafeteria, onde tava acontecendo a detenção, tava trancada. Então a gente era obrigado a procurar as chaves da cafeteria pra conseguir passar. E explorando um pouco, eu vi que eu tava meio preso, eu não sabia pra onde eu tinha que ir. Já que eu tinha chegado numa área que era um beco sem saída. Só que é aí que o jogo aproveita pra mostrar que os parceiros também têm habilidades especiais. E nesse caso, a princesa Kenny consegue enfeitiçar o ruivo que tava à frente pra conseguir fazer com que ele abra a passagem pra gente. Nessa área, a gente espanca mais alguns ruivos, consegue uma chave de bronze que deixa a gente abrir a sala dos professores. E resgatando uma criança lá que tava sendo vítima dos ruivos, a gente consegue a chave da sala do professor Munkai. E lá dentro da sala, a gente consegue pegar finalmente a chave de ouro pra poder abrir a cafeteria. Só que assim que a gente chega no corredor, a gente é confrontado pelo primeiro boss de verdade do jogo. O chefe dos monitores de corredor em uma boss battle extremamente complicada, que eu definitivamente não travei o boss usando o ataque de stun do Ladino e venci ele três turnos. Cara, seria ridículo fazer isso. E com o boss derrotado, a gente finalmente pode liberar o Craig e voltar até o castelo de culpa pra se preparar e recuperar o cajado da verdade. Lá o Cartman explica pra gente que o cajado não tá na mão dos elfos negros, e sim com o Bardo, um elfo que tem o poder de enfeitiçar as pessoas e controlar elas. E pra poder derrotar o Bardo, o grande mago ensina mais uma magia pra gente. Uma magia ancestral conhecida como Puxa Meu Dedo, que permite você peidar em inimigos a longas distâncias. E pra passar dessa área, a gente é obrigado a peidar na cara do Scott dessa vez. Com o treinamento concluído, o Cartman fala pra gente ir buscar o Bardo e eu aproveito pra comprar alguns equipamentos melhores e aqui vai uma pequena crítica a esse jogo. Ele tem itens demais e eu sei que isso pode parecer legal, quanto mais item melhor, mas não. A quantidade de itens aqui é assustadora, a ponto de você trocar o de item duas, três vezes na mesma missão. Durante a minha jogatina, eu fiquei várias vezes cansado, porque sempre que eu passava por uma missão, eu tinha que ir lá e ficar trocando minhas armas, trocando minha arma de arremesso, trocando capacete, armadura, as luvas, ficar mudando todos os modificadores desses itens, o que cansava. O que não seria problema se fosse uma ou duas vezes, mas como eu disse, às vezes eram três vezes durante uma mesma missão. E isso chega até a deixar o seu personagem pior, porque você não pode usar as roupas dos equipamentos que você quiser. Você vai ser sempre obrigado a pegar um item novo, porque ele vai ser mais forte. Tipo essa roupa ridícula que eu tô sendo obrigado a usar só porque é a mais forte nesse momento do jogo. Então até por isso que nesse vídeo você vai ver que eu vou ficar trocando de roupinha toda hora, porque o jogo te obriga a ficar trocando de equipamento, então eu nem vou comentar muito, só se tiver uma arma muito legal, tipo um pinto alienígena. Claramente não vai ter um pinto alienígena. A gente então reúne o nosso exército pra ir atrás do bardo na estalagem do Burro Sorridente. Só que assim que a gente chega lá, a gente descobre que o bardo já sabia que a gente ia atrás dele. Então ele bola uma emboscada e eu simplesmente quebro com o time gaguejando e o jogo obrigando a gente pular o diálogo dele. Nessa batalha o bardo fica bufando os elfos negros e por causa disso acabei deixando o Butters morrer. Mas depois de um tempinho eu consigo derrotar os elfos e saindo do porão a gente também consegue ver que os elfos derrotaram o Grande Mago, que fala que a gente precisa correr pra parar o bardo antes que seja tarde demais. Então a gente peida pra poder explodir a entrada da casa pro Twic e o Tolkien poderem entrar e a gente pode subir até o andar de cima pra enfim chegar no quarto aonde o bardo tá. A batalha contra o bardo é definitivamente uma das mais complicadas do jogo já que claramente eu não usei a estratégia de ficar atordoando ele. Eu não fiz isso. Espero que eu nem sabia que o ladrão era tão forte assim no começo do jogo. Eu só peguei pra deixar o videozinho diferente ou talvez porque eu tô jogando Baldur's Gate no modo 1 usando ladino. Nunca saberemos. Mas essa escolha de jogar de ladrão fez o começo do jogo ser super fácil e na verdade eu conversando com algumas pessoas parece que todas as classes são meio que equilibradas. O jogo é tranquilo de jogar. Assim, talvez até um pouco tranquilo até demais já que na luta contra o time todos os golpes foram meus. Ele literalmente não atacou nenhuma vez. O único dano que eu tomei foi um golpe da princesa Kenny que causa dano em você mesmo se você errar o timing. Mas enfim, depois de debulhar o bardo a gente consegue recuperar o cajado da verdade e a gente pode voltar pro condado do castelo Koopa aonde o Cartman agradece e nos nomeia como membro oficial do condado. A noite então cai e as crianças voltam pra casa a gente aproveita pra voltar também. Inclusive o detalhe legal é que o Fast Travel não funciona à noite já que o Jimmy tá na casa dele também e ele não pode fazer o Fast Travel pra gente. Assim que a gente chega em casa nossos pais mandam a gente dormir só que deitando na cama uma puta luz invade o quarto e aliens aparecem na porta. E meu Deus isso era muito assustador quando eu tinha 12 anos e tava jogando esse jogo escondido. Enfim, os aliens não aproveitam pra nos sequestrar e levar a gente pra nave deles. E nessa nave a gente consegue ver que os aliens estão sequestrando todo o pessoal do South Park pra colocar sondas anais. E sim, isso é igual ao primeiro episódio de South Park Cartman recebe uma sonda anal. Os aliens então tentam colocar uma sonda anal no nosso protagonista mais graças ao nosso poder bundal. Eu não sei se essa palavra existe mas eu não queria colocar anal duas vezes. A gente então consegue peidar na sonda e destruir ela só que os aliens mandam uma sonda ainda maior e dessa vez mesmo peidando a gente não consegue se livrar da sonda. Mas o que acaba sendo bom porque agora a gente consegue liberar uma nova habilidade podendo usar essa sonda pra se teleportar em alguns pontos do jogo. E eu não comentei mas o Randy também tava junto com a gente nessa sala e agora que a gente conseguiu se livrar graças à sonda a gente pede pra gente liberar ele também. A gente então pode andar pela nave usando o nosso teleporte anal e enfrentar alguns aliens que finalmente são uma batalha difícil. Ainda mais porque nessa parte do jogo a gente tá sozinho a gente não tem mais um parceiro pra ajudar. Então explorando a nave e derrotando alguns alienígenas a gente consegue chegar num painel pra tentar liberar o Randy. Que eu aconselho que você não erre o minigame do painel senão o Randy vai pagar pelo seus atos. E andando mais um pouco a gente finalmente consegue desativar os escudos pra salvar o Randy mas antes disso eu tive que explorar um pouquinho mais e foi aí que eu encontrei um homem perdido na nave. E assim que a gente encosta nele a gente descobre que ele é um mendigo das conspirações que estranhamente fala alemão. E eu sei que isso não faz muito sentido agora mas fica aqui no vídeo que você vai entender. Derrotando ele a gente pode voltar pra salvar o Randy que como forma de agradecimento adiciona a gente no Facebook. Só que antes de sair dali o Randy fala que a gente precisaria destruir a matiz da nave alienígena. Então a gente vai até a cabine do piloto numa boss battle insana só que assim que a gente destrói a matiz a nave simplesmente cai na cidade de South Park. E o jogo nos mostra uma cena de um cara conhecido apenas como o cara malvadão do governo. Cara esse que definitivamente não deve ser importante pra história do jogo. E de repente a gente acorda na nossa casa só que a gente ainda tá usando o chapéu que a gente pegou na nave alienígena. O que é uma prova de que tudo que aconteceu naquela noite foi real. Também tem uma sonda saindo da nossa bunda ou tem uma nave no meio desse... Tá, não é tão difícil perceber que aquilo foi real. Tentando sair de casa o Cartman aparece falando que o quintal dele começou a pegar fogo do nada e assim que ele liga a TV o repórter anão de biquíni que fala que a cidade de South Park de repente teve vários agentes do governo que apareceram pra inaugurar um novo Taco Bell. E acho que você não tem que ser um gênio pra perceber que eles não estão ali pra inaugurar um novo Taco Bell e sim pra mascarar atividade de vida alienígena na cidade. Mas surpreendente a coisa mais importante aqui não é a construção do novo Taco Bell e sim que os elfos negros aproveitaram que o quintal dele começou a pegar fogo e roubaram o cajado da verdade mais uma vez. Só que agora quem tava na posse do cajado não era simplesmente o bardo e sim o rei dos elfos negros. Então o Cartman pede pra gente usar nossa habilidade especial de fazer amizade com as pessoas no Facebook e tentar recrutar um novo grupo pra ajudar a gente a derrotar os elfos. E o grupo que o Cartman escolhe pra essa missão são os góticos da cidade. Só que assim que a gente chega lá pra conversar com eles os góticos falam que não vão nem olhar na nossa cara porque nós somos conformistas. E se a gente quisesse ter alguma chance de conversar com eles a gente ia ter que arranjar roupas góticas, café e cigarro. Então eu resolvi sair pra explorar um pouco a cidade até que eu consegui encontrar um dos mendigos da cidade que tava vendendo as roupas dos góticos. Eu também aproveitei pra passar na cafeteria que eu consegui o café que os góticos precisavam. Só que assim que eu saí da cafeteria vários elfos negros apareceram falando que a gente precisava encontrar com o rei dos elfos. E aí o game dá a opção da gente ou lutar contra os elfos ou ir falar com o rei. Só que um desses elfos fala que essa luta é completamente perca de tempo e que se a gente quisesse a gente podia só pular e ir falar com o rei. E obviamente eu quis testar se era verdade e resolvi lutar com eles e graças ao especial do QN do Butters eu consegui limpar todos os elfos dali. Só que quando eu ganhei a luta realmente não adiantava ter lutado porque um dos elfos dá uma martelada nas cabeças e a gente é obrigado a falar com o rei dos elfos. Os elfos então levam a gente até o condado de Elvin aonde a gente descobre que o rei dos elfos ele está falando de mim. E o Kyle então revela que o mago Cartman está mentindo para a gente o tempo todo. Ele sempre quis esconder o cajado e isso era contra as regras da brincadeira. Ele ainda diz que o Cartman só estava usando a gente para reunir ainda mais membros para o exército dele. E é aí que o Kyle oferece um acordo para a gente recrutar os góticos para o lado dele e se voltar contra o Cartman. E enquanto a gente faz a missão de recrutar os góticos a gente tem que pensar se a gente vai se unir ou se revoltar contra o grande mago. Mas enfim, voltando para o jogo a gente pode desbloquear o Sten como um parceiro para ajudar a gente agora e encontrar um dos melhores personagens de South Park vulgo o Cagadinho. E agora que a gente estava livre para voltar para a cidade a gente já pode voltar para a missão dos góticos e ir buscar os cigarros para ele. Atravessando a cidade mais uma vez eu cheguei até o Beco do lado da loja do Jimbo aonde a gente tem uma batalha contra os vigaristas fumacentos e derrotando eles a gente consegue pegar os cigarros dos góticos. Só que assim que a gente volta lá para falar com os góticos eles falam que para a gente se tornar um gótico de verdade nós deveríamos ir contra as regras da sociedade. Então eles entregam uma placa de fodam os conformistas e falam para a gente colocar no centro comunitário da cidade. Indo até o centro comunitário a gente consegue ver os cidadãos da cidade de South Park discutindo sobre a construção do Taco Bell. E aqui toda a cidade está parada sem aulas desde que esse Taco Bell começou a ser construído. Só que a galera do centro comunitário fala que eles não poderiam fazer nada a respeito do Taco Bell então os pais da cidade falam que vão se revoltar contra o Taco Bell para que possam voltar às aulas. E aproveitando que quase todo mundo do centro comunitário foi embora a gente aproveita para tentar colocar a placa e nesse momento o Randy aparece falando que graças ao nosso grande controle anal ele queria ensinar uma técnica nova para a gente usando o movimento do corpo para criar nossos peidos poder peidar nas costas de nossos inimigos. Criando assim uma distração para poder atacar eles desprevenidos. Uma técnica conhecida como o traque sorrateiro. E tendo ensinado essa nova técnica para a gente o Randy pede para a gente se infiltrar no Taco Bell e tentar descobrir o que eles estão tentando tramar por lá. E para a gente conseguir tirar a foto que os góticos precisam a gente é obrigado a ir até o Taco Bell e ajudar o Randy nessa missão. Chegando lá a gente vê vários agentes do governo que estão segurando o pessoal de South Park e a gente consegue usar o traque sorrateiro para invadir essa base e eletrocutar um guarda fudido ali e conseguir finalmente invadir o Taco Bell. A gente entra então pela tubulação daquele lugar e a gente consegue ver que na verdade o OVNI que caiu na cidade estava liberando um lixo tóxico e esse lixo tem um efeito bizarro nos seres humanos. Transformar as pessoas em zumbis, nazistas e mortais. E a única forma de impedir que isso se torne um surto global era explodindo a cidade de South Park. Só que o nosso problema agora é tentar avisar isso tudo para o Randy já que isso é uma informação muito difícil de se acreditar. Seria mais fácil até se a gente tivesse algum tipo de fita que tivesse com toda a informação gravada e que por algum motivo foi deixada sozinha na sala sem nenhuma supervisão. Mas como isso é praticamente impossível a gente precisa achar alguma outra forma de explicar para o Randy o que está acontecendo. A gente então consegue sair das tubulações onde a gente tem uma batalha contra um dos zumbis nazistas e entrando na sala a gente curiosamente consegue encontrar uma fita que tem toda a informação que foi gravada e que por algum motivo foi deixada sozinha na sala sem nenhum tipo de supervisão. Que coincidência! Pegando a fita a gente pode voltar para falar com o Randy e assim que a gente entrega para ele o imbecil entende errado e ele acha que na verdade querem explodir a cidade só para construir o maior tacobel do mundo nela. Pelo menos eles deixam a gente colocar a placa que os góticos estavam precisando e agora a gente pode voltar para falar com eles para finalmente recrutar eles por exemplo. E assim que a gente chega para falar com eles eles falam que a gente pode até se vestir como um gótico ou pensar como gótico mas a gente teria que aprender a dançar como um gótico. Então eles passam um teste final onde nós deveríamos dançar como um gótico e assim que a gente consegue mandar os passinhos insanos eles finalmente aceitam ser nossos amigos e a gente pode voltar para o condado de Kupakeep e fazer uma escolha lutar pelo lado dos humanos ou lutar pelo lado dos elfos negros. Inclusive parte curiosa que foi só nesse momento da gameplay que eu entendi a mecânica de remendo que você basicamente quiser colocar um efeito adicional na sua arma. O que deixa o jogo que já era fácil pelo menos um 50% mais fácil e eu fiz toda a gameplay até agora sem saber disso então legal. Mas enfim eu pensei bastante sobre qual time que eu ia servir já que cada um deles tinha um parceiro específico no time do Cartman por exemplo você poderia jogar com o grande mago Cartman com a princesa Kenny ou o Paladino Butters e no time do Kyle você tinha o Rei Kyle o Cavaleiro Stan e o Bar do time. E eu já quero pedir desculpa de antemão se tiver algum ser humano nesse vídeo que realmente goste do Kyle e do Stan mas perdão eles nunca vão chegar aos pés do Kenny e do Butters. Então unicamente por culpa dos parceiros eu preferi ficar no time do Cartman. Sendo assim ele pede pra gente subir na torre e chamar os góticos pra gente se preparar na batalha e o Cartman então nos nomeia como o Comandante Babaca. Nesse momento então o Butters chega pra falar que ele conseguiu interceptar um corvo-correio dos elfos e descobriu o cajado da verdade tá na carteira do Kyle o cajado. A gente então consegue invadir a escola que tá tomada pelos elfos que barricaram completamente o lugar inclusive colocando armadilhas antipeidos pra tentar nos parar só que a coisa realmente começa a ficar perigosa quando a gente entra no subterrâneo da escola e vemos que os ruivos foram contaminados pelo lixo alienígena e se tornaram ruivos zumbis nazistas e que se não fosse a ultimate do Butters onde ele se transforma no Professor Chaos eu definitivamente não teria conseguido passar dessa parte já que os ruivos ficam muito mais fortes tendo até uma habilidade de imortalidade onde se você não finalizar ele no chão ele volta com a vida cheia felizmente depois de um tempinho eu consegui passar por eles e adentrar ainda mais dentro da escola e mais um detalhe legal desse jogo é que você pode usar alguns ambientes pra derrotar os inimigos e evitar brigas necessárias tipo puxar a princesa Kenny pra que ele venha numa água eletrocutada e morra eletrocutado ou derrubar um objeto pesado em cima dele saindo do subterrâneo e voltando pra entrada a gente pode peidar na porta da frente pra explodir a entrada da escola e nossos aliados poderem entrar e com todo mundo reunido a gente pode avançar ainda mais e ter uma boss battle contra o Stan e eu sinto muito Stan mas de fato o Butters é um milhão de vezes mais legal que você então a gente desce o cacete em cima do Stan e consegue pegar a lâmina do patrulheiro que é definitivamente a arma mais legal do jogo já que ela ataca em área e deixa os inimigos eletrocutados só que depois de um tempinho eu já sou obrigado a trocar ela porque o jogo só fica mandando milhares de armas pra ir parar subindo mais um pouco na escola eu consigo espancar mais algumas crianças até finalmente chegar na boss battle contra o rei Kaio só que dessa vez uma coisa que eu não esperava aconteceu ele era imune a minha habilidade de mobilizar e isso deixou a luta milhões de vezes mais difícil principalmente quando todos os ataques dele me deixavam com metade da vida sendo essa a luta que me ensinou a usar os itens de cura e de energia no jogo porque senão seria impossível vencer ainda mais quando o Kaio chutava o irmão canadense dele pra cima de mim me deixava com metade da vida a minha sorte foi que o Kaio tentou atacar a gente usando um golpe de vento e graças a nossos poderes anais a gente conseguiu quebrar o soprador de vento com um super peido que destruiu o rei Kaio e com a derrota do rei Kaio nosso exército já estava feliz até a gente descobrir que na verdade o cajado havia sido levado pelo Clyde o mesmo bostalhão que havia sido banido do tempo e do espaço conseguiu escapar e ainda tinha conseguido roubar o cajado da verdade embaixo do nariz de todo mundo e agora que ele era o dono do cajado ele iria usar os poderes dele combinado com o lixo radioativo que ele conseguiu no Taco Bell pra criar um exército das trevas e dominar todo o mundo mas pior que tudo isso foi só quando nossos heróis unidos chegaram até o castelo do Clyde e nós descobrimos que ele havia feito um exército de emos e ainda mais porque Craig o mesmo ladrão que tínhamos libertado no começo do jogo havia nos traído servindo agora apenas ao cajado e o meu personagem buga e aparece antes da hora nessa cena bizarra que eu só percebi agora na edição sendo assim o impossível teria que acontecer o exército do Cartman e do Kayon teria que se unir pra recuperar o cajado e instaurar de novo o equilíbrio da humanidade mas só de manhã porque agora já tá muito tarde eles precisam ir dormir e a gente também aproveita pra voltar pra nossa casa e assim que nosso personagem deita na cama ele começa a sonhar com vários outros jogos que ele adora jogar jogos que foram feitos por uma pessoa um pequeno grupo de pessoas e ele começa a imaginar que talvez ele poderia fazer os seus próprios jogos e se você também é assim que nem o nosso amigo babaca e também quer criar seus próprios jogos quem sabe fazer o próximo jogo de South Park de preferência melhor que isso aqui eu tenho uma solução pra você o patrocinador oficial do nosso canal o curso de desenvolvimento de jogos do Noni Class que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo e pra você que não sabe Game Maker é simplesmente a engenharia onde foram feitos jogos como Undertale What Line Miami Katana Zero e até eu já criei meu próprio jogo usando o Game Maker o curso também conta com o módulo focado em Unity que pra você que não sabe é simplesmente a engenharia do Cuphead Hollow Light e sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2 mil aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam já que a melhor forma de aprender é praticando vários alunos já tem seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch e a melhor parte de tudo é o preço porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88 ou R$119 à vista isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício certificado de computador no final do curso e uma comunidade enorme pra resolver suas dúvidas então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noniclass se você gostou não esquece de checar o link aqui embaixo na descrição porque se você não fizer isso eu irei morrer de forma lenta e dolorosa voltando pro jogo a gente tem mais uma vez uma fase à noite só que dessa vez a gente não luta contra alienígenas e sim contra gnomos das cuecas que sim, são gnomos que tentam roubar as cuecas do nosso protagonista mas durante o furto nosso personagem acorda e a gente tem uma batalha contra os gnomos que é fácil pra cacete já que é a espada que a gente tem tendo em área ou talvez porque eles tenham 10 centímetros de altura parecendo a porra de um funcopó e por causa disso os gnomos trazem o feiticeiro deles pra poder encolher o babaca e agora sim a gente tem que enfrentar eles de novo só que dessa vez numa batalha de verdade derrotando eles a gente tem que procurar o feiticeiro pra gente poder voltar ao normal então a gente entra dentro das paredes da casa e vai procurar por eles só que lá dentro a gente encontra a maior armadilha de todo o jogo que é a porra de uma ratoeira que dá hit kill se você passar por perto dela e eu fiquei 5 minutos tentando passar por essa parte até eu perceber que era só andar pra baixo e por causa disso a gente sai das paredes em uma batalha contra os gnomos e com os pais do babaca fazendo amor ao fundo e que eu vou censurar pelo bem da minha monetização derrotando os gnomos em cima do armário a gente só precisa finalizar o feiticeiro pra poder voltar ao normal só que ele sai correndo pra cima da cama onde a gente tem uma batalha embaixo dos nossos pais e inclusive tem um quick time event no meio dela de desviar do saco incrível e depois de uma voz beta muito complicada a gente consegue derrotar ele e no final a gente é esmagado pelos nossos pais e acorda na nossa cama mais uma vez com o feiticeiro que entrega pra gente o pó do gnomo dando a habilidade de a gente poder se encolher e passar em áreas que a gente não cabia antes saindo de casa a gente encontra com o Sten que avisa que tá tendo uma reunião de emergência na floresta dos elfos e chegando lá o Kyle sugere a união do clã dos humanos e dos elfos pra derrotarem o exército do Clyde só que mesmo com todo mundo o Sten ainda fala que ainda não seria o suficiente pra derrotar o exército dele e o Kyle sugere que eles juntem força com os piratas e a federação das garotas só que todo mundo fala que já tentaram chamar a federação das garotas mas ninguém conseguiu convencer elas a brincar mas que talvez o babaca possa já que ele foi o único que conseguiu juntar os góticos, os elfos e os humanos então talvez ele seja o escolhido a gente agora então tem a missão de falar com as garotas enquanto o resto do exército se prepara pra batalha e agora finalmente com a união dos exércitos eu posso comentar sobre as minhas partes favoritas desse jogo que olha que se eu segurei pra falar você deve ter percebido que durante esse vídeo eu apareci com vários parceiros diferentes que ajudam a gente no meio das missões e de todos os sistemas do jogo esse com certeza é o meu favorito já que cada parceiro é único e tem habilidades especiais diferentes que você pode usar no seu gameplay tipo o Butters que pode usar um martelo pra reduzir a armadura do inimigo usar um raio pra acertar vários inimigos de uma vez só a Ultimate dele que ele se transforma no Professor Caos e tem quatro estados diferentes que ele pode usar pra causar dano no inimigo a Princesa Kenny que pode usar um beijo pra deixar o inimigo com nojo e passar gonorreia pra ele chamar um exército de ratos que causam sangramento em todos os inimigos de uma vez só o especial dela que é extremamente poderoso que ela invoca um unicórnio pra matar todos os inimigos em uma linha inclusive eu sugiro que você não erra o quick time event do unicórnio ou coisas podem acontecer o Stan que tem uma habilidade de disco que acerta todos os inimigos de uma vez só essa habilidade que ele roda e causa muito dano em todo mundo e uma habilidade especial que é praticamente uma sentença de morte com o tanto de dano que ela causa o Timmy pode buffar você enquanto nerfa os inimigos ele também tem uma habilidade especial que pode botar todos os inimigos pra dormir de uma vez só ou o especial dele que destrói a armadura e causa muito dano também o Kyle pode jogar o irmão dele pra cima de um inimigo ou usar o soprador de grama pra causar dano em todo mundo numa área o especial dele cobre a arena com flechas e o Cartman que é o mais diferente já que as habilidades dele que mexem com fogo como tacar fogo no inimigo ou peidar num isqueiro pra tacar fogo em todos os inimigos de uma vez só e claro que o especial dele que é uma referência direta ao filme de South Park maior, melhor e sem cortes aonde ele se concentra e lança um raio de xingamento pra cima do inimigo essencialmente nenhum parceiro é mais forte que o outro você pode escolher um de acordo com o seu gameplay se você quiser mais dano você pode usar o Stance se você quiser mais efeito você pode usar o Cartman se quiser proteção você pode usar o Bunners e por aí vai todos os parceiros são interessantes de usar mas enfim voltando pra gameplay eu acabei andando um pouquinho pra cidade antes de ir pra missão principal e eu encontrei uma sidequest com o padre que manda a gente procurar por Jesus como eu achei isso engraçadinho eu resolvi fazer até pra poder mostrar um pouco as missões secundárias no vídeo então eu fui até a igreja que o padre mandou e lá eu encontrei Jesus brincando de esconde-esconde e assim que a gente encontra com ele ele adiciona a gente no Facebook e além disso Jesus também dá um item pra gente poder convocar ele no meio da batalha só que ele fala só pra gente não chamar ele no meio das batalhas de chefe que eles são muito assustadores então eu resolvi testar contra os zumbis nazistas que estavam por ali mesmo e aí a gente tem essa cena linda de Jesus descendo do céu com sua M60 pra destruir os nazistas obrigado Jesus enfim voltando pra missão principal a gente consegue encontrar com a Annie que é uma das meninas do clube das garotas e assim que a gente tenta conversar com ela ela acaba sendo atacada por algumas meninas mais velhas e a gente acaba tendo uma batalha contra ela acabando com as meninas mais velhas a gente conta pra Annie sobre a nossa ideia de chamar o clube das garotas pro nosso exército inclusive eu só queria citar que isso na mão dela é um boneco do Justin Bieber e como forma de agradecimento por ter salvo ela ela aproveita pra levar a gente até o esconderijo secreto das garotas a Annie então explica o que os meninos querem chamar as meninas pra brincar com eles mas as meninas dizem que elas estão muito ocupadas já que uma delas tá espalhando que a Ellie amiga delas estava numa clínica de aborto e ela fala que se a gente ajudasse elas a descobrir quem tava espalhando as mentiras sobre a Ellie elas poderiam brincar com a gente a primeira suspeita que elas têm é que a Mônica teria traído o grupo então elas pedem pra gente ir até o parquinho e fingir ser o namorado da bebê e se a Mônica tentasse dar em cima da gente elas saberiam que ela que é a puta falsa e manipuladora espalhando mentiras dito isso foi justamente o que a gente fez só que o que acontece é que o plano deu meio errado porque o namorado da Mônica também aparece no meio do caminho e a gente é obrigado a batalhar com ele e eu definitivamente não derrotei ele em um turno é... definitivamente foi uma batalha super épica mas enfim voltando pra falar com as meninas a gente descobre que na verdade a Mônica não era a puta falsa e manipuladora espalhando mentiras porque a Ade que era a menina que devia postar no Facebook que a gente tava namorando com a bebê e esqueceu então as meninas começaram a achar que na verdade quem era a puta manipuladora mentirosa falsa esqueci o termo que eu usei era a Ade que era a outra menina do grupo inclusive essas fotos aqui do fundo eu juro que não foi eu que coloquei elas realmente vieram assim até porque se fosse eu teria colocado alguma coisa mais ou menos assim mas enfim voltando pro jogo as meninas falam que a gente teria que ir até a clínica de aborto só que pra fazer isso a gente tinha que se disfarçar como uma delas e uma parte que até agora eu não sei muito bem se é um minigame porque tipo tem várias roupas que eu não posso colocar e outras que eu posso então pelo que eu entendi a gente tinha que se disfarçar de vadir e aparentemente isso foi o melhor que eu consegui e agora que a gente tava trajado a nossa missão era entrar na clínica de aborto e tirar fotos do registro da última semana pra enviar pra elas pelo Facebook entrando na clínica a gente descobre que essa missão a gente é obrigado a jogar sem nenhum parceiro que deixa o jogo bem mais difícil do que ele é basicamente agora pode ser um 4 contra 1 e indo até o consultório do doutor ele fala pra gente se sentar que ele iria realizar um aborto e nessa situação o nosso único jeito de escapar é peidando em cima da máquina de aborto pra destruir ela o médico então é obrigado a sair da sala pra tentar reparar a máquina e nesse momento a gente aproveita pra se disfarçar como médico pra poder ir até os registros a gente então consegue tirar a foto e enviar pras meninas só que de repente o Randy cai de cima do armário falando pra gente que a gente tem que ajudar ele aparentemente o Taco Bell tinha um plano B que envolvia os arquivos ginecológicos das mulheres da cidade de South Park e assim que ele termina de falar isso alguns agentes do governo aparecem falando que o Randy sabe demais naquele momento só que antes que eles tivessem tempo de matar o Randy o professor de nazismo deles apita falando que aquela clínica também tava infectada o que dá um tempo pra gente conseguir fugir usando pó de gnomo e sim essa cena inteira aconteceu em papo de dois minutos nesse momento nosso principal objetivo era fugir daquela clínica então a gente passa por alguns ratos zumbis nazistas e consegue fugir até uma outra sala aonde o Randy tava se escondendo fingindo ser uma das pacientes só que nesse momento os agentes do governo abrem a porta e pedem pra gente provar que somos realmente humanos e não zumbis nazistas disfarçados e o jeito que eles pedem pra gente fazer isso é realizando um aborto no Randy e aqui eu vou ter que poupar o seu tempo falando que essa parte do jogo não funciona se você estiver jogando num controle eu joguei todo o jogo usando o meu controlinho judiado de xbox e embora esse controle já esteja todo cagado e fazendo drift ele ainda assim me deixava jogar o jogo inteiro mas chegando nessa parte por algum motivo o jogo não me deixava passar mas especificamente durante a terceira parte do minigame de aborto o meu jogo simplesmente não me deixava passar ao invés de fazer a missão eu acabava arrancando as bolas do Randy e a missão sempre fracassava inicialmente até achei que era minha culpa tendo em vista que eu sou muito ruim em qualquer jogo que exista mas depois de várias tentativas eu acabei por aceitar que não era possível o meu jogo tinha que estar bugado eu fui então pesquisar no Google e eu achei várias pessoas falando que essa parte do jogo estava bugada só que vendo alguns vídeos eu vi que algumas pessoas sim conseguiam passar essa parte então eu tive que procurar pelos confins da internet e um comentário falando que essa parte não funcionava no controle mais pra frente do jogo a gente pode fazer um outro aborto em uma missão mais pra frente e nessa parte o jogo funcionava ou seja o problema era especificamente nessa parte do jogo que o controle não funcionaria então graças a esse comentário eu peguei essa missão e fiz ela usando o mouse e simplesmente o jogo deixou a gente passar então mais uma vez muito obrigado ao senhor comentar aleatório da internet porque sem você eu não teria conseguido terminar esse vídeo finalizando o aborto no Randy os guardas deixam a gente sair e assim que a gente sai pela porta a gente descobre que o lixo da clínica teve contato com o lixo radioativo do Taco Bell e isso criou os fetos nazistas zumbis que atacaram os agentes do governo então o nosso objetivo agora muda e a gente tem que tentar fugir dessa clínica enquanto escapa dos fetos nazistas zumbis que são facilmente erradicados pelo Kamehameha do caos a gente então consegue escapar até a entrada da clínica mas o recepcionista revela que a Khloe Kardashian esteve mais cedo na clínica e que ela fez o maior aborto do mundo e nesse momento a gente é atacado pelo feto nazista zumbi gigante da Khloe Kardashian e finalmente a gente tem uma boss battle realmente complicada eu sei que eu falei o vídeo inteiro que esse jogo era fácil ai que o jogo é molinho molinho mas meu amigo todos os inimigos até agora foram pamonhas de enfrentar e do nada vem um boss insano de difícil que dá um dano pra um senhor caralho pra toda a sua vida e foi o único boss que realmente me obrigou a usar todos os amigos que eu tinha disponível pra conseguir passar inclusive depois de derrotar o feto nazista zumbi gigante da Khloe Kardashian eu fui dar um tapa na cara dele só de raiva porque ele era um boss muito complicado e ai eu explodi a moleira dele e foi um pouquinho traumatizante eu preciso admitir que eu não gostei muito de ver isso não finalmente saindo da clínica a gente pode voltar pra falar com as garotas só que elas contam pra gente que os documentos que a gente mandou a foto estavam em francês então a gente tinha que arranjar algum jeito de traduzir esse documento voltando até o reino de Hilaria e que se a gente precisasse realmente traduzir o documento a gente teria que pegar um passaporte e ir até o Canadá pra encontrar alguém que possa traduzir e isso não é piada a gente realmente precisa sair de South Park até o Canadá pra fazer essa missão o Khloe Kardashian vai então dar um passaporte falso pra gente e manda que a gente tire uma foto pra poder colocar no documento só que por algum motivo eu não li a parte que eu precisava tirar uma foto pro documento e ai eu passei 10 minutos andando no mapa matando nazista até conseguir chegar no Canadá e ai quando eu finalmente chego lá o guarda não me deixa entrar porque eu esqueci de tirar foto ai eu volto todo o caminho e consigo chegar no fotógrafo a gente tem um monte de referência de episódios marcantes da série tipo a merda gigante do Randy o aniversário do Stan o toalhinha os amigos do Guaxinim a montanha do episódio do CD gospel do Cartman e tem um monte de outro ai que eu sou burro demais pra perceber mas cara é bem legal ficar por aqui falando com um atendente ele pede pra gente entrar pra poder tirar foto só que assim que a gente chega lá ele fala que a nossa roupa tá meio feia ele pede pra gente tirar ela e ai ele diz que a nossa camisa tá meio feia e ele pede pra gente tirar também e ai ele diz que a nossa calça tá meio feia e ai quando ele ia pedir pra gente tirar a nossa cueca um fotógrafo real aparece de trás das caixas falando que aquele cara era um pedófilo disfarçado e a gente tem mais uma boss fight do jogo e melhor ainda uma boss fight que o boss toma stun ou seja eu pude espancar um pedófilo com o máximo de violência possível conseguindo derrotar ele o fotógrafo de verdade aparece e tira foto pro nosso passaporte a gente finalmente pode ir pro Canadá e dessa vez o guarda deixa a gente passar porque eu tenho a porra da foto chegando no Canadá a gente vê que essa área inteira é feita como se fosse um RPG antigo muito por conta das piadas que o americano tem um canadense tipo as piadas que eles são muito educados ou as piadas que eles são muito ultrapassados ou o fato que todo canadense em South Park é desenhado de um jeito completamente diferente bizarro e horrível enfim chegando no Canadá a gente tem várias cidades pra gente ir e indo na primeira cidade a gente conhece o príncipe do Canadá e a esposa dele que peida ela tem vários problemas com peidos falando com eles o príncipe fala que esse documento tá em francês e que só tem uma área do Canadá que as pessoas falam francês então ele sugere que a gente vá até o oeste do Canadá e procure pelo Conde Wine Pig que talvez ele conheça essa língua estranha no meio do caminho a gente acaba encontrando alguns lobos canadenses com poderes de peidar e derrotando eles a gente consegue chegar na cidade de Wine Pig só que assim que a gente chega pra falar com o Conde ele fala que a cidade tá sendo atacada por ursos então a gente vai lá mata os ursos que soltam raio laser e peidam também igual todos os ursos e aí conseguindo derrotar eles a gente pode voltar pra falar com o Conde e ele fala que a carta tava escrita em Canadês Oriental e que só o ministro de Montreal poderia traduzir só que o príncipe do Canadá aprisionou o ministro de Montreal nas cavernas do Quebec então a gente volta pra falar com o príncipe e ele revela que aprisionou o ministro porque o ministro queria unificar todo o Canadá e o príncipe queria reinar sozinho e assim que ele fala isso ele tem a ideia de mandar a gente pra poder matar o bispo assim, todo poder estaria na mão dele e ele fala que se a gente fosse lá matar o bispo e trazer as bolas pra ele talvez deixaria a gente conversar com o ministro a gente então tem que ir até a cidade de Banff pra poder batalhar com o bispo e aí quando a gente derrota ele ele suplica pela vida e pede pra gente levar as bolas de um porco enquanto ele fugir do Canadá e aqui você pode escolher entre poupar ou arrancar as bolas do bispo e eu resolvi poupar a vida do bispo afinal de contas eu sou amigo de Jesus então não tem porque eu matar ele voltando pra falar com o príncipe ele agradece a gente por ter arrancado as bolas do bispo só que ele fala que ele não poderia libertar o ministro já que sem o ministro e o bispo o trono estaria seguro ou seja, a gente fez tudo isso pra porra nenhuma por causa desse filho da porra mas felizmente a princesa do Canadá resolve ajudar a gente nesse momento e ela entrega uma carta pra gente levar até o duque de Vancouver indo até lá e entregando a carta a gente consegue falar com o duque e ele fala que se a gente quisesse aventurar nas catacumbas do Quebec pra falar sobre a roupa do bispo que você conseguiu comprar no Canadá e que provavelmente é o outfit mais foda desse jogo a gente então vai até o sudeste da cidade pra descobrir que os monges que ele tava falando são o Terence e o Phillip e se você não conhece South Park primeiramente o que você tá fazendo nesse vídeo até agora segundamente no universo de South Park Terence e Phillip são atores canadeses responsáveis pelo show de Terence e Phillip onde eles peidam e basicamente esse é o show deles também tem um episódio onde eles reúnem toda uma torcida organizada pra peidar na cara do Stalin mas eu acho que não é melhor o momento pra falar sobre ele enfim voltando pro jogo eles falam que não podem conversar com a gente já que nós não somos mestres dos peidos então nesse momento a gente tem que se provar como mestres anais peidando na cara deles e assim que eles percebem isso eles percebem que nós realmente somos mestres dos peidos então eles falam que vão nos ensinar a verdadeira magia eles então peidam na nossa cara e nós acordamos dentro da Matrix aonde o Phillip ensina uma magia capaz de sincronizar o nosso peido com o universo e destruir grandes estruturas e revessar grupos de inimigos para longe um poder conhecido como Nagasaki depois de muito treino a gente adquire a habilidade de Nagasaki eles adicionam a gente no Facebook e a gente finalmente pode ir buscar o duque nas cavernas chegando lá a gente perde alguns animais e consegue resgatar o duque que traduz pra gente a carta fazendo assim que a gente possa voltar pra cidade de South Park e o mais curioso é que isso realmente tá certo 90% do Canadá fala inglês mas na província do Quebec eles falam francês então sim na mesma fase onde a gente encontra monges dos peidos a gente também aprende que o idioma do Quebec é francês enfim a gente finalmente pode voltar pra South Park e falar com a Anne mais uma vez e assim que a gente é levado pro esconderijo das meninas elas descobrem que a puta mentirosa manipuladora era a Heidi aí ela pede desculpas o exército das meninas aceita participar da nossa brincadeira e entrar no nosso exército a noite então cai e a guerra se inicia os humanos os elfos negros os góticos os piratas e as garotas se unem pra invadir o reino do Clyde a gente então usa o nosso pod duende pra conseguir se infiltrar dentro do castelo e abrir a porta da frente pros nossos amigos poderem entrar a gente então sobe o castelo enfrentando os zumbis nazistas e membros do exército do Clyde e assim que a gente entra dentro do saguão principal a gente tem uma batalha contra Craig junto das vacas zumbis nazistas assim que ele terminar de puxar a última vaca aqui no gel pronto ele descobre que as vacas zumbis nazistas não eram só vacas zumbis nazistas mas sim vacas zumbis nazistas kamikaze que se explodem pra tentar matar a gente causam dano pra um senhor cacete e como o Craig acaba ficando sozinho nessa batalha depois das vacas se explodirem ele consegue usar um clone das sombras e agora a gente tem que enfrentar cinco Craigs de uma vez só uma batalha que definitivamente seria muito difícil se os Craigs não tomassem uma paulada só e morressem acabando com os Craigs e adentrando ainda mais no castelo a gente consegue encontrar com o Randy que fala que finalmente descobriu que o governo tá tramando eles estavam na clínica de aborto e é capaz de destruir toda a cidade só que o Randy revela que eles não conseguiram uma mulher pra colocar a bomba e ela acabou sendo colocada na bunda do senhor escravo e agora eles precisariam encontrar alguém que pudesse ficar minúsculo e entrar dentro da bunda do senhor escravo pra conseguir abortar a bomba lá de dentro e impedir a cidade de ser completamente destruída mas o grande problema é encontrar alguém que tivesse o poder de ficar minúsculo e soubesse fazer um aborto e obviamente essa missão acaba caindo no nosso colo a gente então entra dentro da bunda do senhor escravo e eu nunca achei que eu fosse falar isso mas a bunda do senhor escravo é provavelmente o meu mapa favorito de todo o jogo dá pra encontrar vários objetos que o senhor escravo enfiou na bunda tipo camisinha uma espiga de milho o senhor chapéu bolas de bilhar celular e até morcegos lá dentro enfim assim que a gente entra dentro da bunda do senhor escravo a gente consegue encontrar o rei sapo falando que a gente tem que encontrar a saída o mais rápido possível ou a gente ia ser engolido pelo reto do senhor escravo então correndo o mais rápido possível a gente enfrenta bactérias zumbis nazistas e chega até o príncipe pardal um pobre pardal que foi enfiado dentro da bunda do senhor escravo e que agora a gente teria que derrotar pra acalmar o seu espírito rancoroso felizmente essa é mais uma luta extremamente fácil e andando mais um pouco a gente até consegue encontrar o esqueleto do senhor pardal que a gente é obrigado a destruir pra poder passar e depois de uma longa exploração incluindo a gente usar uma broca pra conseguir abrir passagem a gente finalmente consegue encontrar alguns guardas que foram encolhidos pra guardar a bomba e derrotando esses guardas a gente finalmente consegue chegar na bolseta onde o peixe gatíssimo nos conta que o dispositivo que desarma a bomba se assemelha muito com fazer um aborto e por algum motivo dessa vez o jogo me deixa usar o controle pra fazer o aborto ou seja não era o meu controle que tava com problema pra quem já fosse comentar que era o meu controle que é feito de bosta não era o jogo que tava bugado e aí finalmente desarmando a bomba o senhor escravo consegue arrotar a gente pra fora e os animais que foram colocados na bunda do senhor escravo finalmente estão livres e nos entregam a coroa do prazer anal e a gente finalmente pode ir ao encontro do rei Clyde chegando até lá as crianças falam que o Clyde não pode usar o lixo tóxico porque ele não sabe dos efeitos daquilo mas o Clyde não se importa e fala que aquilo é necessário para a criação do reino negro ele então derrama todo o lixo tóxico em um caixão de onde sai o chefe e vamos lá pra quem não conhece South Park primeiramente porque você ainda tá aqui nesse vídeo segundamente chefe era um personagem clássico de South Park sempre foi um dos mais amados pela comunidade só que de repente ele começa a parecer muito estranho em um dos episódios dando em cima das crianças e tendo se tornado um pedófilo por culpa de um culto que ele acabou entrando e no fim desse episódio o chefe é morto de forma completamente brutal e nunca mais apareceu na série uma das explicações dadas pela morte do chefe na série foi que o dublador dele fazia parte de uma religião conhecida como Cientologia e pouco tempo antes da morte do chefe South Park havia feito um episódio caçoando dessa religião o que havia feito o dublador se afastar e o personagem dele ser completamente humilhado dentro da série já que South Park já fez fiada com todas as outras religiões mas quando foi com a Cientologia o dublador dele acabou não gostando e saiu e eu vou terminar essa explicação por aqui porque existem muitas controvérsias sobre a morte do chefe com declarações do filho dele dizendo que ele foi forçado a se afastar mas como eu não tô afim de ser caçado por ninguém eu prefiro ficar quietinho no meu canto e dizer que o personagem tá morto de volta ao jogo o chefe zumbi nazista começa a atacar as crianças e a gente tem mais uma boss battle épica que ainda inclui um momento onde o chefe consegue restaurar sua consciência até o Clyde jogar mais lixo nele e ele voltar a ser um zumbi nazista sendo provavelmente a minha batalha favorita de todo esse jogo sendo muito divertida e muito difícil tendo até o momento final onde o chefe tá quase derrotado e o Clyde resolve jogar um molotov em cima dele e a gente então podendo peidar em cima do chefe pegando fogo e explodindo ele e acabando com a vida dele mais uma vez e com a morte do chefe o Clyde tava mais uma vez em defeso e o grande mago Cartman então usa mais uma vez os seus poderes pra banir o Clyde do tempo e do espaço agora sim com o cajado recuperado nós somos nomeados como o rei babaca mas a felicidade das crianças dura pouco porque os soldados do governo aparecem nesse momento e falam que eles finalmente conseguiram capturar o filho do dragão e é aí que o cara malvadão do governo aparece e nos conta toda a verdade durante todos esses anos não houve nenhum caso que o governo não conseguiu encobrir construindo o Taco Bells por aí mas um caso acabou quebrando a sua regra o caso de uma criança que tinha poderes especiais de fazer amigos no facebook antes mesmo dos 5 anos ele já tinha mais de 3.2 bilhões de amigos no facebook e por conta disso o estado estava em busca de sequestrar ele pra poder roubar os seus poderes em prol do governo e foi justamente por isso que nossos pais no começo do jogo resolvendo se mudar pra cidade de South Park pra ficar longe das garras do governo e impedir que eles pusessem as mãos em Dovaquim o nome real do protagonista mas a explicação acaba sendo interrompida quando o Cartman fica assustado já que o cara malvadão do governo conseguiu pôr as mãos no cajado da verdade e quando ele pergunta o que era o cajado Cartman conta que quem controla o cajado controla o universo nesse momento em que o cara malvadão do governo fica completamente insano com o poder do cajado e assim eu acho que você não tem que ser nenhum gênio pra perceber que esse cajado não faz porra nenhuma é só um pedaço de pau da história das crianças e que esse cara é um completo doente mas eu acho que eu tinha que explicar isso porque eu não sei se eu citei muito bem isso ele tira suas roupas e sai correndo pra tentar usar o poder do cajado mas quando ele não consegue usar os poderes ele tenta convencer o Dovaquim pra entrar no time dele e claro que a gente nega depois de tanta aventura tantos amigos que a gente fez a gente não poderia simplesmente trair todo mundo por causa do poder do cajado mas é nesse momento que nós somos traídos a princesa Kenny que nos ajudou desde o começo do jogo simplesmente se vira contra o nosso grupo e quando as crianças perguntam porque aquilo aconteceu o Morgan Freeman aparece pra revelar a verdade a princesa Kenny nasceu como uma meio orque filha dos governantes dos dois antigos reinos o que faz com que ela seja a herdeira legítima do cajado da verdade ela então foge e a gente tem uma nova missão acabar com a princesa Kenny e recuperar o cajado inclusive convenientemente antes da boss battle final tem uma lojinha pra gente poder repor nossos suprimentos então equipados com o máximo de café possível a gente finalmente pode enfrentar a princesa Kenny em uma das piores batalhas do jogo é que o Kenny é incrivelmente fraco como boss sendo que eu acho que a batalha do chefe que era 10 minutos atrás foi mil vezes mais difícil e ainda terminava de uma forma muito irada com a gente explodindo a cara dele a gente então derrota a princesa Kenny sem nenhuma dificuldade mas nesse momento ela revela que tinha um frasco de lixo radioativo com ela ela então resolve beber se tornando a princesa Kenny zumbi nazista e voltando pra batalha só que agora muito mais poderosa ela volta com muito mais armadura e causando muito mais dano sendo que essa é a única batalha do jogo que eu fiquei feliz de ter pego o manto caótico do caos é que ele aumentava muito a nossa defesa e a princesa Kenny causava muito dano a batalha então avança com mais alguns turnos onde a princesa Kenny resolve atacar com tudo invocando a morte zumbi nazista pra finalizar o nosso grupo mas nesse momento o professor Caos aparece em meio a batalha apenas para lembrar a morte que ela serve ao caos derrotando assim a morte e trazendo o Kyle dessa vez como nosso aliado durante toda essa batalha a gente vai tendo vários momentos assim onde a princesa Kenny tenta usar alguma habilidade mas os amigos que fizemos pelo caminho aparecem para impedir como o Kyle que chuta o irmão dele pra cima da princesa Kenny o time usando a sua flauta pra controlar os ratos dela o Stan decapitando o unicórnio zumbi nazista da princesa Kenny mas não importa o que a gente fizesse o nosso time não parecia ter chances de vitória sempre que a gente derrotava a princesa Kenny ela ressuscitava e voltava mais forte e é nesse momento que o Cartman aparece e fala que nós precisamos quebrar o código dos cavaleiros a única forma de derrotar a princesa Kenny seria peidando em suas bolas Dovaquim então se alimenta de um burrito pra aumentar o seu poder com a ajuda de Cartman a gente finalmente pode peidar nas bolas da princesa Kenny e assim a cidade de South Park está finalmente a salvo graças a Dovaquim a ameaça nazista zumbi havia sido erradicada e nós podemos ver a reconstrução da cidade de South Park incluindo um Taco Bell no shopping e na cena final do game a gente pode ver o Cartman o Kyle o Stan e o Dovaquim jogando o cajado da verdade em um rio antigo pra ele nunca mais ser encontrado e esse é o fim de South Park Stick of Truth e vamos lá pras considerações finais porque meu amigo eu gosto muito desse jogo e assim como eu sei que muita gente também gosta do Stick of Truth eu sei que muita gente assim como eu também prefere o próximo jogo da franquia que é o Fracket But Whole que simplesmente pega tudo que esse jogo trouxe e aprimora ele traz mais amigos ele traz mais missões ele traz um maior mapa ele traz mais coisa pra explorar mais sidequests mais colecionáveis e finalmente ele deixa com que você coloque as roupas que você quiser e eu só não falo desse jogo agora porque eu tenho que postar esse vídeo hoje então se inscreve no canal que semana que vem eu quero fazer uma review completa de South Park e claro que antes de você ir embora se você puder deixar um like aqui nesse vídeo compartilhar ele com algum amigo seu agradeceria demais e claro comentar aqui embaixo o nome de algum próximo jogo pra fazer uma review quem sabe algum outro jogo de South Park que não, não vai ser o Snow Day porque eu não vou gastar 80 reais num jogo ruim e por fim eu queria agradecer demais aos membros do canal que tornaram esse vídeo possível o YouTube não é uma plataforma que paga muito por vídeos a cada uma semana então os membros acabam ajudando bastante assim como o patrocinador desse vídeo e eu queria avisar também que no momento que esse vídeo tá saindo eu coloquei alguns níveis extras de membro e tô postando muito conteúdo na aba comunidade pros membros então sempre que eu tiver um spoiler começar a gravar fazer alguma coisinha eu compartilho na aba comunidade dos membros já que vocês são os meus chefes então tem que provar que eu tô trabalhando aí na tela eu vou tá deixando a review de GTA Anime que é um dos meus vídeos favoritos se você gostou desse aqui eu acho que você vai gostar desse também e é isso nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e é isso